É, meus amigos, e o clima tá tenso lá no Supremo. Bom, o ministro Cássio Nunes Marques, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, ele recebeu duras críticas e declarações ali do colega, aspas, Gilmar Mendes. Ixi. Bom, o que acontece é que o Gilmar Mendes não gostou nadinha do voto do Cássio Nunes. Voto que não é muito favorável ao Lula. Cássio Nunes foi direto e reto em relação a essas críticas. Ele disse que não teme a ninguém nesse plano. Só a Deus. Mas no final de tudo isso, ficou mais uma vez o Lulinha ganhando um presentinho aí. Mas segundo a Janaína Pascoal, esse jogo aí não terminou. Diz ela que a Carmen Lúcia pode ser enquadrada em crime de responsabilidade. Sob o ponto de vista jurídico, com todo respeito, a mudança de voto da ministra não tem nenhuma sustentação. Mas enquanto eles decidem o que vão fazer, o povo brasileiro tá aqui bem ultrajado assistindo tudo isso. Puts, cara. Mas quem tá assistindo esse daí também é o presidente da república. Ele fez várias reuniões aí importantes com governadores, ministros e tudo mais. E agora o presidente vai receber em seu gabinete quatro militares de muita importância. E o Kis Barbosa Jr., comandante da marinha. Edson Puyol, comandante do exército. E o Antônio Carlos Bermundes, comandante da aeronautica. Tudo isso? Tudo isso?